TOURO Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Um vênus expansivo facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. Depois de fazer um esforço, vem a recompensa. Seria bom se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total. Humor. Você vai ter uma visão muito clara de suas prioridades e nada será capaz de jogá-lo fora da pista. Obtenha mais informações antes de se atirar em qualquer coisa. Amor. As coisas estão indo muito bem em sua vida amorosa e você não está ansioso com o futuro. Este é claramente um bom momento para a construção e para projetos como casal. Encontros parecem ser mais estáveis. Dinheiro. Você será agradavelmente surpreendido ao ser capaz de resolver um problema difícil com muito mais facilidade do que você pensava. Trabalho. Este é um bom momento para empreendimentos comerciais. Não hesite em assumir novos projetos se você trabalhar. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.